Foi numa manhã de outubro, Joana estava encarrapetada no muro e passou pela rua um garoto. Estava vestido de remendos e seus olhos brilhavam como duas estrelas. O coração de Joana deu um pulo na garganta. Oh, parece um amigo. É exatamente igual a um amigo. E do alto do muro chamou. Bom dia! Depois Joana perguntou. Como te chamas? Manuel? Oh, eu chamo-me Joana. E de novo entre os dois, o levo aéreo passou um silêncio. Ouviu-se tocar ao longe o sino. A luz da manhã rodeava o jardim. Tudo estava cheio de paz e de perscura. Às vezes, do alto de uma tília, caiu uma folha aparela que dava voltas no ar. Passaram muitos dias, passaram muitas semanas, até que chegou o Natal. E no dia de Natal, Joana pôs o seu vestido de blu azul, os sapatos, o espírito e muito bem penteada. Às sete e meia, saiu do seu quarto e desceu a escada. Quando chegou ao andar de baixo, ouviu vozes na sala grande. Era uma festa. Era o Natal. Obrigado.